Seu nome? Maria Júlia Vamos lá, Dona Maria Júlia, pra senhora o que representa esse momento aqui? Ah, pra mim, eu represento com a grande alegria pra mim, estar recebendo meu título da minha casa Agora é sua, agora é sua Agora eu sei que é minha Parabéns, viu? É o meu sonho É hoje a realização de um sonho, né? Ah, realizei Que maravilha Quantos anos morou lá sem o título? Foi quantos anos morando sem ter essa regularização? Ah, com uns 20 e poucos anos Olha aí Acho que 25 Certo Parabéns, viu? Parabéns